Nessa semana nós lemos na Torá a parasha que se chama Shoftim. Shoftim significa juízes e a Torá começa nos falando nessa porção da mitzvah de Shoftim ve Shotrim, que tem lecha bechol shearecha de nomear em todos os teus portões, em todas as tuas localidades, juízes e guardiões ou policiais que implementem a lei, juízes que pratiquem a justiça, que julguem de forma apropriada e o executivo que implemente aquilo que foi determinado pelos juízes. O versículo nos enfatiza que essa mitzvah se aplica bechol moshvotechim, em todas as tuas habitações, em todo lugar que o povo de Israel se encontre, ou seja, daqui se aprende que a mitzvah de estabelecer tribunais e juízes dentro do povo de Israel, os Dayanim, não é apenas na terra santa, não é apenas na terra de Israel, mas também, mesmo quando os judeus estiverem na diáspora, lá também existe a mitzvah de nomear beidim, tribunais, tribunais rabínicos que julguem o povo. Mas desse conceito de nomear juízes, bechol moshvotechim, em todas as tuas localidades, todas as tuas habitações, nos diz o Rebbe que daqui, ou do fato de nomear juízes se aplicar mesmo bechuts laaretz, fora de Israel na diáspora, elabora o Rebbe que aqui há um conceito importante, que nós devemos saber e tomar o cuidado de como julgar uma pessoa. Ou seja, primeiro nós temos a instrução dos nossos sábios, no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, Não julgue o teu companheiro até chegar no seu lugar, não julgue ele de longe, ou seja, para julgar o que uma pessoa fez e cometeu, você não pode ignorar todas as condições que o cercam, qual o lugar que ele se encontra, qual a situação que ele está, ou quais os desafios que ele tem, etc. Porque de repente talvez você se encontre num lugar, numa posição mais elevada, onde você teve uma educação aprimorada, você teve uma formação ideal, você recebeu os conceitos éticos, morais, judaicos, etc. Mas talvez essa pessoa não teve nada disso. Isso não isenta, mas você tem que saber levar em consideração. Por isso nos dizem os nossos sábios, não julgue, muito menos condene ninguém, antes de chegar no seu lugar, entre aspas, antes de saber entender o seu contexto, onde ele se encontra, até em termos espirituais, o que o levou a essa condição, o que pode tê-lo influenciado. Por isso se diz que quem vive sob a santidade da terra de Israel, quem está na terra santa, um tribunal, os juízes da terra santa, não podem julgar o Yehudi que está em Chutz Laaretz, aquele Yehudi que está na diáspora. Ou seja, se diz que aqueles juízes que estão num plano muito elevado, que eles estão na terra santa, por estarem numa condição tão elevada e tão sagrada, talvez eles nem são capazes de compreender a condição daquele Yehudi que se encontra num lugar inferior, hostil, a judaísmo, aos princípios. Talvez eles podem fazer um julgamento muito rigoroso, talvez suas expectativas sejam proporcionais aos conceitos que eles têm na terra santa. Por isso se diz que aquele Yehudi da diáspora deve ser julgado por um tribunal, por juízes que também estão na diáspora, que eles conhecem a situação local, que eles conhecem as condições daquele lugar e sabem tudo isso que acarreta, etc. Por isso somente eles estão habilitados a julgar aquela pessoa que se encontra naquele lugar, naquelas condições. Ou seja, aqui um ensinamento muito importante que talvez você esteja num... Aqui, independente de lugar geográfico, não só terra de Israel no sentido literal, mas talvez você esteja numa condição espiritual elevada, porque talvez você foi privilegiado por isso, talvez você nasceu numa família que te passou desde a infância os melhores valores, você foi brindado com uma educação adequada, etc. Por isso você não pode julgar e muito menos condenar a outra pessoa, aquela pessoa que talvez não teve todas essas condições, não teve todas essas chances que você teve, não teve todas as oportunidades positivas, muito pelo contrário. Então, disso nos ensina a Torá o quanto nós temos que ser cuidadosos com o nosso julgamento, com o julgamento que fazemos acerca de outras pessoas. Uma ótima semana a todos.